A CIDADE NO BRASIL 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 Desce! 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 Deixar! Desce! Sobe! Sobe, Matheus! Sobe! Não anda para trás! Sobe! Sobe! Emenda André! Emenda André! Valeu! André! Fica! Vai, vai! Boa, Lilian! Não sorte, caralho! Porra! Porra, Rodrigues! Vamos mais, vamos mais! Vamos lá, João! Porra! 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 Olha aí, olha aí! O cara que eu vejo, então... Puxa aí! Ô, Felipe! Ô, Felipe! Toma! Carinha foda, vai! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe! Boa, boa, boa! Boa, boa! Ei! 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 Palinha, palinha! Palinha, palinha! Vamos, porra! Ô, Daniel! Excelente! Boa, boa, mano! Boa, boa hora, Felipe! Ei! Palinha, palinha! 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 Ô, Daniel! É o soalá! Vai, bacana! Vai, bacana! Sai! Bora! Acredito! É, acredito! É, acredito! Hey, hey, hey! Cadê o porra? Hey, hey, hey! É, 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 é! Vai, bacana! Vai, bacana! Vai, bacana! Vai, bacana! Vamos, vamos, vamos! Opa! É isso aí! Vamos, vamos, vamos! Porra! Vamos, Cauchinho, vamos, Cauchinho! Vamos, Cauchinho! Vamos, Cauchinho! Opa! 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 Vai jogar fora! Vai jogar fora! Tá, velho! Tá, velho! Tá, velho! Tá, velho! Vai, velho! Boa, Felipe! Chega, chega! Vem! Tô braço, Leandro! Tô braço! Tô braço! Vai, Jep! Pedro! Ah, não! Vem! Ei! 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 Sem falta! Sem falta! Ei! 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 Ô, Fábio! Ei! 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 Vai, Cauchinho! Cauchinho! Boa! 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 Calma! Calma! Cadrão! Cadê? Deu! Boa! Boa! Toma! Valeu! PH! Carma, na bola clica! Mateus! Mateus... Ele chutou! Vamos, vamos, Neandro! Dá o passe, Neandro! Pagou, pagou, pagou! Vai, Neandro! Vai, Neandro!